Galera, bora resolver agora essa questão aqui, 27 de conjunto, né? Agora, essa questão é sobre complementar de um conjunto. A questão diz assim, ó. Dado o diagrama de Venn abaixo, rachure os conjuntos fazendo uma figura para cada item. Se você perceber cada letrinha aqui, ó, A, B e C, certo? Vai vir de uma simbologia diferente. Mas essa simbologia é a mesma, tá? É o complementar do conjunto. Ou seja, aqui é o complementar de A em relação ao conjunto universo. Esse aqui, a gente lê B complementar, né? Que, em outras palavras, também é o complementar de B em relação a U. E esse símbolo aqui, ó, com o tracinho em cima, tá? É o complementar de C em relação ao conjunto universo. Sendo assim, nós vamos ter o seguinte. Na letra A, qual é o complementar de A em relação ao conjunto universo? O complementar de A em relação ao conjunto universo vai ser o quê? Serão os elementos que pertencem ao conjunto universo, mas que não pertencem ao conjunto A. Então, quais são os elementos que pertencem ao conjunto universo, mas que não pertencem ao conjunto A? Eu vou rachure aqui, ó. Esses elementos que estão aqui, ó, pertencem ao conjunto U e não pertencem a A. Esses conjuntos aqui, eu vou pegar aqui só para facilitar a nossa pintura aqui, tá? Então, esse conjunto aqui que eu estou colorindo de verde são os elementos que estão no conjunto U, estão no conjunto U, mas não estão no conjunto A. Ou seja, é o complementar de A em relação ao conjunto universo. Na letra B, ele quer o complementar de B. Ou seja, é tudo que está no conjunto universo, mas não está no conjunto B. Então, você vai ter aqui, ó, o conjunto B de vermelho. Só passa ele aqui, que é o conjunto B. E a gente vai colorir tudo aqui, ó, que está no conjunto universo, porém, não está no conjunto B. Certo? Então, isso é que é, que significa o complementar de um conjunto. Para quem tiver dúvida ainda. Pronto. Rachuramos aqui tudo que está no conjunto universo e não rachuramos o que está no conjunto B, que é o complementar de B. E o complementar de C é tudo que está no conjunto universo, mas não está em onde? Não está em C. E, no caso, é esse conjunto aqui que eu estou colorindo de azul. Estou rachurando de azul aqui agora. Pronto. Aqui, ó, esse é o complementar de C. Tudo que está em C, porém, tudo que está em U, porém, não está em C. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, só deixe aqui nos comentários. Até mais.